Saudações, delícias e de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeo de dica de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso, pessoal, onde eu irei mostrar pra vocês como vocês podem conseguir as 12 caixas pretas que estão disponíveis no mundo de Forbidden West e como trocá-las por um item lendário também. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aí pra poder fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, galera. E sem mais delongas, vamos lá, porque tem muita coisa pra poder mostrar pra vocês. A primeira localização, a primeira caixa preta, tem uns bichos rondando ali, ó, está aqui, né, eu já estou no avião caído e eu vou mostrar pra vocês aqui agora no mapa. Nessa primeira região aqui, galera, tem quatro caixas pretas, tá? A primeira delas, assim que vocês saem do vão, a gente tem um acampamento de bandidos aqui, tá? Que é o primeiro que a gente encontra, assim, que a gente sai da embaixada, né, que a gente enfrenta a galera. Depois, um pouco mais pra cima aqui, ó, a gente vai encontrar esse acampamento chamado Pedra Oca e um pouquinho mais pra cima vão ter algumas interrogações aqui. Duas, na verdade, vão estar juntinhas. E aqui está a primeira localização da caixa preta, da primeira caixa preta, no caso, né? A gente até tem aqui Sonora, que é aquele acampamento que a gente vê e tudo. Então, um pouquinho mais pra direita, acima aqui de Sonora, vocês encontram essa primeira caixa preta, tá? E aí, cara, quando vocês chegam aqui, vocês vão precisar de uma bateria pra poder abrir a porta desse avião. Essa bateria, galera, vocês encontram ela aqui, ó, tá? Vocês vão ter uma pilha de sucatas aqui pra vocês mexerem depois que matarem as máquinas que estão nos arredores. Vocês vão pegar a bateria, trazer aqui, abrir a porta, quebrar essa flora metálica aqui. Vocês precisam ter essa habilidade, né, no caso. Se não tiver, não tem como. Vamos lá. Pera. Beleza, funcionou. E aqui está a primeira caixa preta, meus amigos. Vamos pegar ela aqui, ó. Show de bola. Pegamos e tal. Beleza. Agora eu vou fazer um corte no vídeo aqui pra gente poder ir pra segunda localização. Vamos lá. E cá estamos nós, meus amigos, pra segunda localização aí da caixa preta do jogo. Bem aqui no deserto, ó. Vou mostrar pra vocês a área aqui no mapa agora. Vocês lembram aquele vídeo do tirânico, poder farmar XP, farmar cacos e tudo mais? Então, exatamente naquele ponto ali, quase, na verdade. Aqui está o tirânico, onde a gente usa poder farmar. Nós temos aqui do lado um acampamento de bandidos também, um posto rebelde pra gente poder, né, desimar aqui, vencer a galera e tal. E aí, um pouquinho mais pra cima, a gente tem um abrigo da Eloy aqui, ó. Que a gente também libera e tal, poder fazer viagens rápidas. Cara, está exatamente nessa interrogação aqui nas montanhas, ó. Deixa eu até afastar um pouquinho mais o mapa aqui pra vocês verem, ó. Temos o vão. Vocês descem um pouquinho aqui pra essa região do deserto, onde tem aquele tirânico e tal. Tem aqui esses acampamentos em volta, acampamento Kárgia, tem o canto da pedra e tudo. Aí vocês veem nessa interrogação que está bem aqui, quase no centro dessa montanha. E vocês terão a segunda caixa preta. Vamos lá. Abrimos. E pegamos. Beleza. Essa é a segunda caixa preta. Simbora lá mais um cortezinho pra gente poder ir pra terceira, hein. Já a terceira caixa preta, meus amigos, como vocês podem ver, eu já estou com o mapa aberto aqui, ó. Ela está exatamente num ponto próximo das missões principais. Quando a gente encontra o Silence, ele conversa com a gente, explica o que ele fez com o Hades e tudo mais. É exatamente aqui, cara. A gente desce um pouquinho naquela área do deserto, onde a gente encontrou a segunda caixa preta. A gente vai descer um pouquinho aqui. Tem aquele bicho morto, que eu esqueci o nome dele agora. Que a gente encontra aqui na missão principal um holograma do Silence, uma comunicação com o Silence que a gente faz aí na história. E aí, vocês lembram que tem um sinal aqui, que a gente não consegue mergulhar no início do jogo, que a gente não tem o respirador que a gente consegue na missão do Poseidon? Então, agora com esse respirador a gente consegue mergulhar. E a gente vem exatamente nessa interrogação, aqui no meio do lago, nessa parte um pouco mais baixa aqui, como vocês podem ver, ó. Exatamente nesse ponto aqui, onde a gente tem o sinal daquela missão do Silence. E aí, cara, vocês vão descer aqui, ó, e vão vir pra ponta aqui do avião, onde vai ter essa porta pra gente poder abrir, ó. A gente vai arrombar a porta. Oh, vamos lá. A gente vai até lá no fundinho, ó, e a gente já vai estar aqui com a localização de mais uma caixa preta. Vamos lá. Sobe, Eloy. Simbora, minha filha. E aqui está, meus amigos. Belezinha. Mais uma caixa preta coletada. Bora pra quarta, meus amigos. Simbora pra quarta caixa preta, pessoal. Seguinte, ó. Aqui no mapa, a gente tá aqui nessa parte das montanhas gélidas e tudo mais, né. A gente tem aqui a nossa base, que a gente encontra também na campanha principal. E aí, ó, um pouquinho mais pra direita da nossa base aqui, ó. Nós vamos ter uma interrogação aqui disponível, entendeu? Tem uma fogueira logo aqui, um pouquinho mais pra baixo. No início das montanhas gélidas, praticamente, nós temos mais uma interrogação, tá? Deixa eu até afastar um pouquinho no mapa aqui, pra vocês se situarem melhor. Beleza? Chegou aqui e cá estamos pra mais uma caixa preta. A gente vai precisar usar o nosso gancho aqui, no caso, né? Pra gente poder tirar esses escombros primeiro. Vamos lá. E aqui está mais uma caixa preta, meus amigos. Vamos lá pra quinta caixa preta desse vídeo, pessoal. A quinta caixa preta, meus amigos, vamos aqui novamente no mapa, ó. Agora a gente vai pra segunda área do mapa, que é um pouquinho mais extensa e as caixas pretas estão mais separadinhas aqui, tá? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, a Lança Ardente, que é um dos acampamentos que a gente encontra aqui na nossa campanha principal. E aqui, ó, vocês vão ter que subir um pouco mais, tá? Até essa parte de cima aqui, onde tem as montanhas geladas também e tudo. E aqui vai ter um ponto de interrogação bem nesse limiar aqui. E aqui eu acredito que esse laboratório de pesquisa aqui, ó, é uma missão também que a gente faz da campanha, entendeu? Então, se vocês já tiverem feito, é só vir aqui nesse laboratório, vai ter uma fogueira disponível. Vocês vão descer um pouquinho aqui nessa interrogação e vocês vão achar a quinta caixa preta, tá? Vamos lá. Aqui, ó, já estou aqui exatamente no local onde tem que fazer. Está bem no alto de uma montanha aqui, ó. Se vocês tiverem o heliodo, como eu falei, vai ficar muito mais fácil. Vocês vão ter que usar o gancho aqui pra poder subir. E aí a gente vai entrar na portita. Opa, entramos. E mais uma caixa preta aqui pra nós, meus amigos. Vamos lá, hein? Essa próxima caixa preta aqui, meus amigos, ela está exatamente em um dos acampamentos que a gente visita, que a gente encontra na nossa jornada aí no Forbidden West, né? Enquanto a gente pegou uma das caixas pretas que estavam aqui nesse cantinho, como eu mostrei pra vocês, a próxima que vocês vão pegar, galera, ela está exatamente aqui, ó, nesse acampamento chamado Salga Boca. Entendeu? Então a gente tem aqui, é toda essa área do mapa, vocês vão aqui um pouco mais pra cima, tá? A gente tem aqui o Lança Ardente, vão subir um pouquinho aqui pra esquerda, vocês vão encontrar o Salga Boca. Inclusive um dos NPCs da história, eles mencionam esse acampamento aqui pra gente poder visitar, entendeu? Então, assim que vocês vierem pra esse acampamento, ó, tem essa mercadora aqui, ó, de armas. Aqui no fundo do acampamento dela, ó, a gente tem um lugar pra gente poder abrir com o nosso gancho. Beleza. Tá aberto aí agora pra gente poder entrar. Beleza. Entramos aqui de Buenas. Vou tentar poder pegar esses itens aqui de coleta. Ela pode entrar. Ó. Aguenta aí. Na verdade eu tô achando que eu já peguei essa caixa preta aqui, pessoal. Por isso que eu tô meio que estranhando não ter nada aqui no momento, entendeu? Porque eu já cheguei a fazer essa missão mesmo e eu acho que eu acabei esquecendo que eu realmente fiz ela. Saca? Então, essa caixa preta aqui eu já acabei pegando, por isso que eu não tô encontrando. Eu encontrei ela justamente quando ela tá fazendo a campanha principal, zerando, fazendo análise do jogo e tudo. Então, realmente eu acabei pegando ela já, por isso que ela não tá aqui disponível nesse momento. Então, vamos pra próxima caixa preta aí, galera. E vamos pra mais uma caixa preta aqui, pessoal, ó. Agora aqui nessa região do mapa, vocês estão aqui nessa cidade da Boca da Arena, que a gente encontra também na nossa campanha principal, temos algumas missões pra poder fazer e tudo. E aqui embaixo, cara, ó, quando a gente sai da Boca da Arena, a gente vai ter uma fogueirinha e a gente tem uma interrogação logo acima dela. É justamente nessa interrogação que tá mais um avião caído pra gente poder encontrar mais uma caixa preta. A gente vai encontrar ele de pendurado aqui, assim, ó. A gente pode usar o nosso gancho aqui na asa pra poder subir. E aí é só a gente chegar lá e pegar mais uma caixa preta disponível pra nós. Essa daqui, diferente de algumas outras, uma campanha que eu achei meio que empurracado quando eu tava jogando, essa eu não peguei. Então vamos lá, pegar aqui junto com vocês. Vou ver aqui como é que a gente passa pra poder entrar. Não, eu acho que não é por aqui. Daí, minha gente, ó, vocês vão ter que chegar aqui na parte de trás do avião, colocar o gancho aqui pra poder subir. Beleza. Subimos aqui. Bora ali abrir aquela portite. Pra poder pegar mais uma caixa preta. Beleza. E mais uma caixinha preta aí encontrada, galera. Vamos lá, hein. A próxima caixa preta, meus amigos, ó, tá nessa floresta chuvosa que vocês estão vendo aqui, ó. Exatamente nessa região aqui do mapa, ó. Vamos lá. A gente tem esse acampamento aqui, ó, que é o Aclive Chuvara. Chuvaral, na verdade. Tem esse acampamento aqui, ó, esse campo de caça que a gente também faz aqui, né. A gente tem algumas missões pra poder realizar ali. E aí, ó, vou mostrar pra vocês exatamente aqui o ponto do mapa, onde vocês podem encontrá-la. Aqui a gente tá com o mapa totalmente ampliado, né, com zoom máximo aqui. A gente tem, ó, os principais acampamentos. A boca da arena. A gente vai descer um pouquinho aqui. A gente tem trilha do baixinho. A gente tem aqui o queda vista. E a gente tem uma interrogação aqui pertinho do contrato de coleta, de um dos contratos de coleta que a gente tem que fazer aqui no jogo, né. Então, aqui está mais uma interrogação que dá acesso a mais um avião pra gente poder pegar a caixa preta. A gente precisa, primeiro, de uma bateria pra poder abrir a porta. A gente vai chegar nesse ponto aqui. Vai quebrar essa plantinha, né. E aí, quando a gente entrar aqui, cara, ó, já vai estar aqui a bateria bem na entradinha. A gente vai pegar. Vamos embora lá. Vou tomar cuidado porque estão os ardilosos rondando aqui, mano. Beleza, colocamos aqui a bateria. Vamos lá. Abrimos aí a portinha. E cá está mais uma caixa preta pra gente, meus amigos. Pra conta aí, ó. Vamos lá, então, hein. E aqui estamos, pessoal, pra poder pegar mais uma caixa preta. Na verdade, essa daqui que eu tô mostrando pra vocês aqui agora, esse avião caída, eu peguei na campanha principal quando eu tava fazendo, tá. Eu acabei encontrando ela meio que por acaso. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês onde é que ela tá. A gente tem esse acampamento aqui, ó, chamado Aclive Chuvaral, também. Nessa região do mapa aqui. Já um pouco próximo daquele mar que a gente tem que atravessar, pra poder chegar naquela ilha e tudo mais. Então, assim, cara, é bem aqui, na pontinha mesmo, na beirada, pra gente poder entrar nesse mar aqui, pra gente poder ir pra essa ilha. A gente tem aqui um pescoção. Inclusive, pegar ele como referência, esse aqui do Poço dos Sentinelas, né, que tá concluído, ó. Aí, um pouquinho mais pra baixo, ó, a gente descendo aqui, ó. Nessa montanha, a gente vai ter alguns abrigos aqui da Eloy e tudo. Exatamente nessa montanha aqui, ó, se vocês derem um bom zoom, a gente vai poder ver aqui os destroços do avião caídos aqui na montanha. Entendeu? Então, é exatamente nesse ponto que vocês têm que vir. Vocês vão puxar essa caixa ali e a gente vai encontrar mais uma das caixas pretas que a gente tem que conseguir aqui no jogo, entendeu? Como eu já peguei, então não tem como eu pegar ela novamente aqui pra vocês. Mas aí já fica a dica de como vocês podem encontrá-la. Então, bora pra próxima. E a outra caixa preta, pessoal, tá acabando, hein? Ela está exatamente nesta montanha aqui em cima novamente, entendeu? Nesse canto do mapa mais superior. A gente já pegou duas aqui, ó. Mas agora a gente vai um pouquinho mais pro canto do mapa, quase acabando. Vou pegar novamente esse pescoção aqui como referência. Aí vocês podem pegar também aqui a estufa, que é a missão do Demeter que a gente faz. A gente vai, a partir da estufa aqui, ó, subir até lá no corner de cima desse mapa aqui. Exatamente nesse ponto aqui, cara, ó. Estão vendo aqui, né? A montanha. Vocês podem até pegar esse ponto de referência aqui, ó. A gente tem esse local de cavadores. A gente tem uma fogueira e tal. E se a gente aproximar um pouco mais aqui, ó. Se vocês tiverem aberto um pouco essa área do mapa. Vocês vão ver aqui esses aviões caídos. Uma parte dele aqui, outra parte dele aqui. E a gente também tem um abrigo Deloy disponível aqui, que a gente também libera, entendeu? Então tá exatamente do lado desse abrigo aqui. Onde a gente tem que pegar uma bateria pra poder abrir essa porta que tá aqui. Pra gente poder finalmente pegar a caixa preta. A bateria, galera, ela tá no acampamento Deloy aqui, cara, ó. Você pega a bateria que vai tá aqui nesse cantinho atrás dessa caixa. Chega lá, coloca, abre a porta e pega a caixa preta. Nesse caso aqui também é mais uma que eu peguei no decorrer da minha campanha e tudo mais. Então eu tô apenas mostrando pra vocês a localização. Então vamos para a última, meus amigos, aqui do vídeo. E obrigado pela inscrição aí ao Yuri Rost, que se inscreveu durante a gravação desse vídeo. Simbora! E por fim, minha gente, mas não menos importante, vamos pra localização aqui da última caixa preta que vocês têm que pegar no jogo, tá? Agora a gente vai pra aquela ilha, bem aqui no cantinho do mapa, onde a gente faz a missão de Tebas e tudo mais do Ted Faro aí. E aí, cara, ó, aqui nós temos várias interrogações nesse mapa quando a gente chega na real. E uma delas está localizada exatamente nesse ponto aqui do mapa, ó. A gente tem aqui o sítio de escavação. Um pouco mais pra esquerda do sítio de escavação, a gente tem uma interrogação aqui nas florestas. A gente vai se aproximar um pouquinho e a gente vai ver os destroços do avião aqui também, tá? E quando a gente chegar nesse ponto do mapa, a gente vem pra cá, bem no meio aqui do avião que tá partido, ó, e já vai tá ali a caixa preta. Bora pular lá, pegar, e já era, meus amigos. Mais uma caixa preta pra conta aí. Agora eu vou fazer mais um cortezinho aqui e mostrar como vocês irão trocar todas elas por um item lendário. Vamos lá, pessoal. Meus amigos, perdão, faltou mais uma localização pra poder mostrar aqui pra vocês. Eu fui dar uma conferida no meu inventário lá e eu vi que faltou uma caixa preta que eu ainda não mostrei pra vocês, ó. Então vamos lá. A última caixa preta, antes de eu mostrar pra vocês como vocês podem trocar por um item lendário, está nesta parte do deserto aqui. Porque eu me confundi, eu achei que eu já tinha mostrado os dois desertos, mas não, eu tinha mostrado apenas um, que foi esse aqui de cima. Mas, aqui embaixo, pessoal, ó, nessa parte do deserto aqui onde a gente tem o âmbar oculto, a gente também tem essas ruínas aqui, ó, das dunas calmas e tudo mais. A gente vai ter aqui, ó, bem do lado da ruína das dunas calmas, um pouco pra esquerda, a gente vai ter um ponto de interrogação, que é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Deixa eu até afastar o mapa um pouquinho mais aqui pra vocês verem direitinho, ó. Vocês vão chegar nesse ponto aqui, onde a gente tem mais um contrato de coleta, inclusive. Vão vir nesta interrogação e aí vocês vão estar aqui, ó, onde tem essa flor metálica pra gente poder quebrar. Beleza. Show de bola, ó. Abrimos aqui. Vamos arrombar essa portinha. E cá está, meus amigos. Pera, vamos chegar até o quadrado primeiro. A gente vai ter que mover na mão, pera aí. Beleza. Aqui, agora sim, mais uma caixa preta. E a última também, pra gente poder ir lá fazer a troca pro item lendário, pessoal. Vamos pegar ela aqui e simborem. Agora pra vocês trocarem, meus amigos, vocês vão ter que vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui até no mapa pra poder mostrar pra vocês direitinho. Vocês têm aqui o acampamento Boca da Arena, que a gente encontra aí nas nossas missões principais. Vocês vão vir aqui, pela viagem rápida, pode ser, pro lado de fora, nessa fogueirinha bem do lado aqui. Porque vocês não... Eu acho melhor vocês virem aqui pelo lado de fora. É melhor não ir lá pra dentro pra não confundir. Aí eu vou mostrar exatamente onde vocês vão agora poder achar a mercadora lá. A gente vai entrar aqui, ó. Vamos lá na Boca da Arena. Bem com a entradinha. Vamos, beleza. A gente tem aqui o zoolograma, o zoologamissões. A gente vai virar à direita aqui e seguir reto aqui o resto da vida, ó. Até no final aqui, ó. E aqui a gente vai ter essa tenda com essa vendedora, com esse ícone e ele dá as caixas pretas na cabeça dela, ó. Vamos lá. A gente vai trocar uma ideia com ela. Aí a gente vai fazer aqui, ó. Negociar gravações primeiro, tá? Aí o que que rola, ó. A gente tem ali, ó. Doze caixas pretas no total. E a gente pode comprar todos esses itens aqui, ó. Beleza? Então a gente vai usar cada uma dessas caixas pretas pra poder comprar cada um desses itens aqui. Vamos trocar. Trocamos. 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 Vamos lá. Beleza. Essa foi a última gravação que eu pude detectar. Achou todas? Tava preocupada de estar nas mãos dos exploradores a essa altura. As vozes dos soldados antigos merecem ser tratadas com honra. Não vendidas como entretenimento. Vou contar pra todos que vierem ouvir as vozes. De uma gravação a tudo isso. Agora tenho a chance de aprender sobre a guerra esquecida. Obrigada. Vou poder ser uma soldada melhor. Uma Tenec melhor. Ó. Beleza. Trocamos tudo ali, pá. No finalzinho. Opa. E aí, ó. Assim que a gente termina essa troca. Se a gente vier aqui, ó. No nosso inventário agora. A gente vai ver que nós ganhamos simplesmente uma armadilheira chamada Asas dos 10, meus amigos. Olha pra você ver. Ela tem um poder ali explosivo de 127. Um outro ali com um dano ainda maior explosivo também. E aquela que prega os inimigos. Que faz eles colarem assim, sabe? E restringir os seus movimentos. Para que a gente possa atacá-los também. Vamos equipar aqui para a gente poder dar uma olhadinha nas munições, ó. Ó. Olha aí que muito da hora, meus amigos. Mais uma arminha lendária linda e maravilhosa aqui. Para a gente poder conferir, rapaz. Vamos lá. Modo fotografia. Dá uma viradinha aqui para a gente poder ver, ó. Opa. Afastar um pouquinho. Tirei esse HUDzinho. Ó. Que coisa maravilhosa, mano. E é isso daí, minha gente. Esse vídeo ficou um pouquinho longo aqui. Porque realmente... Eu quis explicar o máximo possível como é que vocês encontram. Algumas ali é um pouquinho complicado de você entrar. Complicado não, né? Leva um pouquinho. Dá um pouquinho mais de trabalho para vocês entrarem nos aviões para poder pegar. E também mostrar aqui como vocês podem trocar por sua armadilheira ali maravilhosa. Chamada Asas dos Dez. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Comenta aqui embaixo se vocês já tinham pegado ela. Se vocês vão pegar agora com as dicas desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. E aí, meus amigos. Vamos lá.